Olá, pessoal, tudo bem? Hoje está aqui para gravar mais um jogo de 6 de Roblox E hoje está, nós estamos aqui com o meu pai Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E, pessoal, nós estamos aqui no Float Skape, então bora o vídeo, vai Pessoal, estamos aqui no modo fácil, né, pai? É, vamos começar com esse aqui para treinar, depois a gente vai aumentando, né, Ju? Sim, eu acho Você caiu? Ui, eu caí, agora não pode mais cair, pai Tá, para que lado que eu vou aqui, será? Ah, vou para a direita aqui já, já abriu Ah, já abriu? Nossa, foi fácil mesmo, eu não precisei apertar nenhum botão Ah, nem eu, vem cá, pai Tá, então beleza Aê, conseguimos Agora a gente está indo para a segunda sala, né? Sim, se eu não me engano, são 3, né, não é? Eu acho que são 3, da vez que a gente jogou, eram 3 salas Se eu não me engano, é isso Aí depois, acho que são 3, daí tem mais uma que é a última das senhas É, isso aí E eu não me engano, né, pessoal? Mas as senhas é tudo na loucura, né? Você vai tentando, qualquer uma, uma hora dá certo, né? É, um dia você consegue, entendeu? É, um dia você consegue Vem cá, pai, para cá Para cá, ó Ah, tem que subir, beleza Sobe aqui e daí a gente já consegue Eu achei que eu ia ser o último a conseguir sair Não, mas tem gente que está atrás de mim ainda Aham E ó, agora, antes tinha pessoas que ficavam aqui, ó, na frente Para as pessoas não conseguirem passar Agora passa por dentro, né? Aham, para você, né, não roubar Ainda bem que o criador do jogo viu isso e arrumou, né? Tem um menininho que ele está ali e ele está parado Vem, amigão O que o outro foi tentar salvar ele? Ele foi acordar ele, falou Você está tirando uma soneca aí? Vem, amigão Ele vai morrer, Ju Ele vai, morreu Tá, vamos lá Então vem que vai abrir um portão aqui, ó Vamos lá, galera E... Aí, foi Foi para o próximo Tá, por onde a gente tem que ir? Eu já não sei Ah, é um parkour, né? Que aper... É... Não fui eu que apertei o botão, mas tudo bem, né? Tá Agora a gente vem para cá Nossa, meu sol Tem certeza, Ju? Ui Aham Tem algumas pessoas que dá para... Bater Sério? Eu pudei em cima da cabeça da menina sem querer É verdade Eu tenho uma amiga que me empurrou aqui, ó Então Aqui, vamos lá, pai Já dá para ir Eu estou indo com cautela Porque tem muita gente aqui, ó Tanto que uma pessoa caiu ali, ó Não, eu caí também, Ju Não, pai Mas passa você, Ju Pelo menos você tem que passar, beleza? Ah, eu vou... Acho que agora é a senha Eu vou te expectar aqui, ok? Beleza Vamos lá Ju, se eu morri no Easy Imagina no Médio e no Hard Nossa, pessoal Vai ser difícil, hein? Então bora lá Tá todo mundo aqui? Ainda não Vem, vem, vem Falta essa mocinha aí, eu acho, só Como é, acho? Aí, pronto Foi Senha, senha Tá, beleza Aqui Vai que você consegue, Ju Aqui, vai, vai, vai Ó, do lado direito já deu... Aê Aê, pessoal Conseguimos o Easy Então bora para o Médio Pessoal, agora estamos aqui na dificuldade Médio Já perdi esse aqui? Ui, é para baixo, é para baixo Nossa, pronto que se foi Tem uma escada aí, né? Tem Nossa, quase caí, ok Tô subindo Ok, tô conseguindo Pai, eu fui a primeira pessoa aí Isso Ah, eu consegui Nossa, vamos, 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 vamos Já liberou a passagem? Já, 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 tô aqui Boa, 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 bora time Me salva Quanto mais gente passar, melhor Porque mais chances a gente tem de passar as próximas fases, né? Sim, então, né? Também, amigão Vai, menino Ele tá querendo morrer na água Não, ele tá esperando a água chegar para ele poder ir Nossa, bugou todo mundo aqui, Ju Vai indo aí Uh, apertei um botão Beleza Foi um Vai, sobe aí Aperta aquele outro Aperta aí, amigão Obrigada E agora? Ah, tá, tem que ir reto, né? Uhul Tô indo Conseguindo, Ju Um player morreu Já morreu um? Morreu, apareceu lá em cima Tá, eu tô aqui, ó Eu tô na frente, Ju Mas cuidado para não tropeçar e não cair, tá bom? Na verdade, eu que tô na frente Ah, é você? Para mim era eu, mãe Ih, o pai morreu, gente Tá, Ju Tenta você passar de novo, né? Eu passei Já passou? Passei, aham Vem, menino Tem mais uma sala? Só tá eu e ele Tem, tem mais uma sala Depois eu acho que é a senha Tá, vai que vocês conseguem, beleza? Oh, oh Eu caí Ju Sobe, sobe, sobe Beleza, conseguiu? Tá, beleza Como que você vai fazer aí? Ele acionou já Ufa Tá, mas tem um botão verde ali em cima Como é que vocês vão fazer nele? Como que... Nossa Tem que passar por aqui Ah, é por aí, eu acho, é Vai, ele vai acionar o azul Vai indo pro meio, Ju Eu vou indo, gente Tá, boa, Ju Você tá indo certo, ó Isso, vamos indo Vem, amigão Você ajudou, Ju Você tem que vir também É Não vai fazendo graça Porque senão a gente morre e já era E eu quase morri Tá chegando, Ju Só falta o amigão ali, ele tá chegando, Ju Venha Vamos que a gente consegue Boa Agora só a senha Nossa, aqui que virou um amigão ali, ó Tenta de um lado, ele tenta do outro Aê Aê Aê, pessoal Conseguimos Uhul Agora, pai, estamos no hard Ju, é o seguinte Eu não passei no fácil, eu não passei no médio Porque eu queria deixar pra passar no hard, beleza? Ah, tá Então beleza, pessoal Beleza Entendeu a minha estratégia, né? Entendi Você vai deixar tudo pro final É, e ó, eu não apertei nenhum botão Mas já que vocês fizeram isso por mim Eu tô passando já Eu também Já passei, apertei um botãozinho só E vamos lá, pessoal Vem, galerinha Vamos passar Vamos passar? Já vamos passando de fase Passar, passar, passar Eu acho que todo mundo conseguiu, Ju Ninguém morreu, eu acho Aham Ó, tem seis players Tá, por aqui será que dá? Como que a gente vai subir ali? Por aqui não dá Pai, é pelas caixas Tá, vamos lá Eu tô vendo essa água subir e matar a gente Esse amigão subiu Tá, por aqui E agora? Agora eu vou pra cá Ué Ué, falta algum botão? Não Aqui Atrás aqui, é o verde Eu vou pegar Ah, até que era atrás? Eu me matei Eu também me matei, Ju Ah não Então vamos tentar o hard de volta, pai Vamos tentar de novo Pessoal, começou aqui o hard E agora a gente consegue, pai Tem que passar agora, né, Ju? Sim Então vamos lá Nossa, que bom Porque eu não ia conseguir ali, não Tá, vim pra cá Nossa, eu vim pro meio Mas eu acho que eu não tinha que vir pra cá Tá, vou pra cá Pra esquerda Nossa, eu quase morri Ju, a água tá chegando Ô, ô, pai Peraí Pula pra cá Tô aqui Nossa, eu tô me arriscando Não, eu morri, Ju Você morreu, pai? Eu já morri Eu abri pro pessoal já Tá, vou ficar expectando você, ok? Não, não é pra subir a escada, não Ui Isso tá... Nossa, tá girando ainda Não, não Uhul Consegui apertar o botão e... Beleza Só tem três pessoas, pessoal E tinha seis aqui Então, já morreu metade no primeiro nível Aham Tá Por que a gente subiu aqui se não era pra subir aqui? É, né Tem que pular ali, ó Aqui, pula pra cá, pula pra cá Consegue, Ju Uhul Tá, gente, a gente tem que conseguir antes que... Acabe Tá, agora se viu Sobe a escada do meio ali, Ju Moça Socorro Uhul Vai pra esquerda, Ju Eu tenho que apertar o botão Isso Porque a menina... Ai, eu tô sozinha Tá sozinha, Ju Vai que você consegue Eu acho que você consegue, hein Não, eu não vou conseguir Ah, sozinha não tem como Não, pessoal Então a gente vai tentar de volta Vamos lá, pessoal Uau Vamos lá, Ju É agora, hein Que a gente tem que passar isso aqui E pai, aqui só tem um botão pra apertar, lembra? É verdade Esse aqui é mais tranquilo, né É, mais ou menos Tá Ó, ele tá indo lá Então a gente fica aqui, pai Não precisamos seguir Ah, a gente pode ficar por aqui, né Porque se for todo mundo vai ter que voltar mesmo, né Sim, ó Viu? Já até fiquei aqui Tá, beleza Bom trabalho, amigão Você fez um ótimo trabalho e ajudou a gente, ó Muito obrigada Aqui Beleza, passei Vem, galerinha Vamos lá, todo mundo tem que passar Vem, pai, entra logo Júlia, dois já morreram Ô, ô, cadê ele? Sobe Ele morreu Ai, mais um morreu, Ju Pai, estamos sozinhos nessa aqui, ó Sobe aqui Tá, por aqui Então, ó, já vou acionar o botão que tem bem aqui Não me segue, pai Vai apertar o outro botão Vou acionar esse outro Jú, lá atrás daquela caixa tem outro, vai Eu tô indo lá Antes que algo apareça, pessoal Oi, Júlia Vê se você consegue Apertei Volta com cuidado Voltei, voltei Consegui Volta, volta, volta Uh Beleza, Ju Vai Agora a gente tá indo pra terceira fase aqui já Cadê, cadê os botões? Que eu não sei o que tem que fazer Acho que tem que subir por aqui Tá, por aqui Beleza Ali, ó, eu vou apertar esse aqui Você vai pra aquele outro Tá Ah, por aqui, beleza Volta, 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 volta Pai, agora tá subindo Eu vou acionar ele já Acionei Pra onde que vai? Não sei Eu sei que eu tô subindo aqui Ah, tá, tem que subir aí Tá Vê, Ju, que você consegue Tá, subir, subir Ai, nossa, pai Não, Ju, não morra, ok? Pai Você morreu? Eu não vou conseguir passar aqui Onde que tem que ir? Pai, tem que... Oh, oh Eu tenho que voltar pra escada, Ju Pai, foi Minha canela tá molhando Minha canela tá molhando Ih, o pai morreu E eu não vou conseguir passar, pessoal Tenta, Ju Vai que você consegue Não, eu não consigo Ó, tá muito longe o botão Não tem como? Não, tudo bem, pessoal Então, pessoal A gente não conseguiu passar o Hardcore Mas quem sabe da próxima vez, né, pai? Da próxima a gente consegue, Ju Vamos treinar um pouquinho mais E aí a gente passa, né? Isso aí, pessoal Então é isso, ó Se inscreve no canal do vídeo 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 Tchau, tchau Valeu, galera Tchau, tchau